Voltei com amor e carinho Amor ela só quer de mãe, homem na cama ela quer que machuca Amor eu quero da minha mãe, homem na cama eu quero que machuca Então morde, então fode, tão só que tão chupa Esculacha essa filha da puta Então morde, então fode, tão só que tão chupa Esculacha essa filha da puta Então ela gosta que puxa o cabelo, ela perde o santa pau na borda Ela gosta que é puxou, vai! Então morde, então fode, então saca e então chupa Eu gosto de tapar na bunda Eu gosto de tapar na bunda Pontei com amor e carinho Amor ela saca de mãe Homem na cama ela quer que machuca Então morde, então fode, então saca e então chupa Escolacha essa filha da puta Então morde, então fode, então só que tão chupa Escolacha essa filha da puta Ela gosta que puxa o cabelo Ela perde santa pau na borda Ela gosta que puxa o vai Então morde, então fode, então só que tão chupa Chupa, chupa, chupa Então morde, então fode, então só que tão chupa Então morde, então fode, então só que tão chupa Então morde, então fode, então só que tão chupa Eu gosto de tapar na bunda Oh 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 Oh, oh, oh.